É de morrer de ira, não? Filho do magnata. O bastardinho aqui, que foi chutado a vida toda, como se você tivesse achado na sarjeta, é filho do magnata. Filho do Antenor Cavalcante. É isso. Você acertou na loteria, mãezinha. Acertou. Só que tu guardou o bilhete no lixo. Na área de serviço. E se eu soubesse, hein, mãe? E se eu soubesse? Se eu soubesse, ia ser diferente, dona Mario. Ia ser diferente! Mas não. Você me roubou. Você me roubou, Olavo. Você tirou isso de mim, isso era meu! Isso era meu direito, meu irmão! Mas você roubou, não foi? Eu não sabia, por isso que tu me odiou a vida toda. Por isso que me odiou a sua desgraçada. Ivan, não foi isso? Ivan, Ivan, ouça. Nós podemos tentar. Você é jovem ainda. Nós podemos começar agora. Não! Não, a gente não pode tentar, não. Não sei por quê, a gente não pode. Ivan. Porque eu envelheci, eu cresci. Agora é tarde. É tarde, sim. É tarde, Antenor. Agora é tarde demais. Agora não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Agora não dá pra começar de novo, não. A Therese morreu. A Therese foi embora. Só que ela não vai sozinha, não. Ela não vai sozinha, não. Não! Ela não vai sozinha, não! Calma! Eu não vou! Atira! Nosso inimigo! Atira aqui! Atira! Atira aqui! Atira! Atira! Você, eu idiota! Você vai jogar sua vida fora por causa dessa piranha! Sabe o que ela fez? Não faz isso, não! Ela combinou comigo de matar você! Matar você, seu atalho! Por causa da fortuna, da herança do Atenor! Você, eu idiota! Eva! 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 Eufeno! 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 Não, não, não. Não. O bastardo. Tinha que ser eu. Está morto. Ele morreu.